Seis horas e vinte e quatro minutos, a gente está de volta para trazer agora as informações do interior do estado. E a gente já vai agora para a Fonte Boa. A polícia de Fonte Boa prendeu Criso Coelho Gomes, de 23 anos, suspeito de ter matado a facadas, um homem conhecido no município por profeta. Fato ocorrido na praça do bairro Mãe Creuza. Ele está preso e vai ficar agora à disposição da justiça. Agora a gente vai para o Careiro Castanho, onde lá um idoso de 67 anos compareceu à delegacia do município para relatar que sua esposa foi agredida a marretadas por seu inquilino. O agressor foi identificado por Josélio Rodrigues dos Santos, de 22 anos. O mesmo foi detido no quilômetro 75 da BR-319, sentido Castanho, Manaus-Castanho, durante a abordagem ao micro-ônibus. O homem era inquilino da vítima, que também era uma idosa, uma senhora de 60 anos. O homem foi preso em flagrante. Agora a gente vai lá para o município de Parintins. Lá em Parintins, a polícia prendeu uma quadrilha horas após roubar 150 mil reais de um banco. A prisão ocorreu neste domingo. A ação contou com tropas especializadas e a força aérea da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O restante do bando, que estava fugindo em uma embarcação, foi interceptado no município de Itacoatiara. O flagrante foi realizado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas. Olha, a gente tem essa reformação lá do município de Itacoatiara, onde o bando acabou sendo preso horas depois também, assim que eles saíram lá do município de Parintins. Que bom que essa ação aí da Polícia Civil do Amazonas aconteceu muito rápido para que a gente pudesse aí chegar até esse bando extremamente perigoso. E olha, ainda falando em Parintins, neste fim de semana, lá em Parintins, a Polícia Civil realizou a incineração de 4,6 kg de droga. A gente vai trazer agora as informações aqui no telão. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses. Márcia e Juliano, neste final de semana, aconteceu aqui na cidade de Parintins a incineração de drogas que foram apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Ao todo, foram 4,6 kg de maconha, cocaína, oxi e pasta base de cocaína que foram incinerados no forno de uma empresa em Parintins. A polícia manteve em sigilo o local de incineração. As drogas incineradas foram apreendidas em operações da Polícia Militar na cidade. O delegado Everton Sandro Pereira coordenou o trabalho de incineração. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Uma boa semana santa para todos que estão acompanhando o nosso programa. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Um grande abraço aí todo mundo de Parintins. E olha só, um filhote de peixe-boi foi resgatado por policiais militares às margens do Rio Solimões, próximo a Iranduba. Quem traz essas informações para a gente é o repórter Alex Costa. A gente teve um pequeno problema no áudio aí, mas daqui a pouco a gente vai voltar com essas informações, esse resgate aí de peixe-boi. Porque agora a gente vai para Presidente Figueiredo, que no domingo teve Domingo de Ramos. A procissão ali abriu a Semana Santa. Quem vai trazer as informações para a gente é Jackson Salva Terra. Já era noite quando os fiéis se reuniram numa procissão que marcou o início da Semana Santa. Glória, glória ao Filho de Davi. Para a comunidade católica, o Domingo de Ramos é comemorado como a entrada de Jesus em Jerusalém. Os fiéis levam para a igreja Ramos a fim de serem abençoados como símbolo de sua fé. Glória, glória ao Filho de Davi. Eles saíram da Praça da Bíblia e percorreram as principais ruas de Presidente Figueiredo cantando e celebrando o Domingo de Ramos. Preparar o cristão para a Páscoa é participar de todos os eventos da Semana Santa, especialmente o Tríduo Pascal, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Na chegada à Matriz, os fiéis foram recebidos com festa pelos membros da Igreja Católica. Uma missa foi celebrada pelo párago da Igreja, dando as boas-vindas à Semana Santa. Informações lá de Presidente Figueiredo com o Jackson Salva Terra. E olha só, aqui em Manaus a gente também teve missa de Ramos que aconteceu na Catedral Metropolitana da cidade. Vamos acompanhar aqui. Os pilares da Igreja Matriz foram ornamentados com palha de coqueiro. Nas mãos dos fiéis, os Ramos ilustram o momento bíblico em que Cristo foi recebido de forma triunfal ao entrar em Jerusalém, montado em um jumento. A celebração é símbolo de humildade para os católicos. A gente sai renovada, com amor no coração. De amor, de paz, de tudo na vida, saúde principal. É uma das melhores partes que existe no ano. Francisca veio acompanhada da mãe e do marido para a tradicional missa de Ramos. Depois da celebração, os galhos se tornaram em cruz, um prenúncio do sacrifício divino. A missa foi celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Após a celebração do domingo de Ramos, o arcebispo de Manaus recebeu cada um dos fiéis com um beijo e com um abraço. Um momento muito importante e que faz com que o católico sinta ainda mais aproximação com a fé cristã. O momento se tornou ainda mais especial com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a Santa Padroeira do Estado do Pará. Ela veio para Manaus pela primeira vez na época de Páscoa. Estava disponível nesse final de semana em Belém. Quer dizer, tudo convergiu para que ela viesse para Manaus nesse momento de Ramos e no evento do Pará que está sendo realizado. Joelhos no chão, devoção, preces. Este é o começo da Páscoa que se estende até o Domingo da Ressurreição. Temos uma intensa programação que vai desde os momentos celebrativos em preparação ao trídeo pascal, mais de santas missas, procissão, preparação litúrgica, enfim, toda uma programação que cada católico pode então participar de suas paróquias à hora missionária. E olha, os fiéis católicos têm como tradição comer peixe na Semana Santa, mas esse ano muitos consumidores têm reclamado do alto preço do pescado nas feiras de Manaus. É só entrar na feira da Manaus Moderna, no centro, para ver uma movimentação intensa de pessoas que estão querendo comprar antecipadamente o peixe para a Semana Santa. Já estão aquecendo, já. A gente já vê a movimentação das pessoas procurando a feira para pesquisar, para ver qualidade e preço bom também. Mas parece que o preço não está agradando muito os clientes. Para quem gosta e pensa em ter o tambaqui na mesa, por exemplo, é bom preparar o bolso. Eu tenho um peixe de 7 quilos, ele está a 130 reais, do rio, da natureza mesmo. E tenho um peixe de 6 quilos a 120. Até mesmo o jaraqui, tradicional na casa do amazonense, está com um precinho acima do comum. Aqui na feira, 7 jaraquis estão custando 20 reais. E o quilo do pirarucu fresco fica em torno de 20 a 22 reais. O filé está 25. Muito caro. Não dá para comer pirarucu mais não. Pois é. Dona Marcina é católica há mais de 60 anos. E para ela, comer carne na Semana Santa é proibido. Porque assim, vem de tradição do meu pai, né? O meu pai, a quaresma todinha, a gente não comia carne de jeito nenhum. A gente só comia peixe. Hoje em dia, na hora de vida, o conhecimento bíblico, o bispo liberou, né? Que a gente podia comer carne de branca, assim. Eu ainda como uma vez na semana, assim. Só não na quarta e na sexta-feira. Numa sexta-feira santa, também conhecida como sexta-feira da paixão, Jesus foi condenado, carregou a cruz e foi crucificado. Muitos fiéis vivem ainda hoje o luto desse dia. E por isso, mudam até mesmo a alimentação na sexta-feira, como forma de respeito à morte do Filho de Deus. A igreja prevê a abstinência da carne, especialmente, né? Porque é algo que as pessoas fazem festa, quando fazem churrasco, né? E comem muita carne. Então, a igreja nesse dia a dia de jejum. É, o peixe tá caro mesmo. Principalmente o peixe que é tratado aí em cativeiro, criado em cativeiro, até pelas condições também, onde se investem muito mais. E aí acaba encarecendo aí o valor do produto, né? E olha só, um filhote de peixe boi foi resgatado por policiais militares às margens do Rio Solimões, próximo ao município de Iranduba. Quem conta essa história pra gente é o repórter Alex Costa. Pois é, a denúncia aconteceu no final da tarde de sábado. Os policiais militares receberam a informação de que havia um animal encalhado às margens do Rio Solimões. Eles foram até o local, na M8, nas imediações do município de Iranduba, e de fato identificaram um filhote de peixe boi de aproximadamente 15 quilos encalhado ali naquela localidade. Eles acionaram a polícia ambiental, que fez o recolhimento do animal e o levou para uma unidade de conservação. Depois de todo o tratamento, ele deve ser finalmente devolvido à natureza. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Alex Costa. Que bom, né? Que vai ser devolvido aí à natureza. Gente, eu sou encantado por peixe boi, porque é um dos grandes símbolos da nossa floresta, da floresta amazônica. E aí quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o peixe, a gente tem as oportunidades aqui em Manaus, como o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde você pode conhecer bem de pertinho essa natureza amazônica. E olha só, agora a gente vai de oportunidade de emprego para você. A distribuição das senhas começa às 7 horas da manhã e os atendimentos são iniciados a partir das 8 e seguem até às 5 da tarde. As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego. Ao todo, são 62 vagas. Os interessados devem comparecer à sede da CETRAB, que fica na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, número 1018. Os candidatos devem estar em mãos com os documentos originais e também com cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, além dos comprovantes de residência e de escolaridade. Veja agora quais são as oportunidades. São 20 vagas para agentes de socialização, uma para auxiliar financeiro, 10 vagas em estágio de direito, uma vaga para técnico em enfermagem, quatro vagas para auxiliar de manutenção, além de vagas para assistente financeiro, motorista de caminhão, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, promotor de vendas, eletricista de veículos, analista fiscal, mecânico de automóvel e de veículos a diesel e também de costureira. Além dos documentos, é importante que o candidato esteja em mãos com o currículo profissional para ajudar na hora da escolha. Alunos da Universidade Estadual do Amazonas ganharam a oportunidade de estudar fora do país. As vagas são para 30 bolsas em universidades na Califórnia. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28 de abril. Os interessados podem se inscrever através da página eletrônica internacional.ibs-americas.com A Prefeitura Municipal de Manaus abriu nesta última semana 150 vagas para o curso de Educação à Distância de Direito Administrativo. O curso é voltado para servidores municipais, estagiários e bolsistas do Bolsa Universidade. E ele tem a duração de 20 horas e é exclusivamente no ambiente virtual de aprendizagem da ESP e SEMAD. E ainda dá tempo de você se inscrever, então vai lá e não perde essa oportunidade. Uma oportunidade e tanto, não é? São 360 vagas para jovens de 16 a 25 anos que estejam concluindo o ensino médio ou que já tenham terminado também. As vagas são para diferentes cursos, entre eles, comunicação e tecnologia, marketing e vendas e também produção de eventos. As inscrições vão até a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 16h ou então até as vagas se esgotarem. Para se inscrever, são necessárias duas fotos 3x4, xerox e original do RG, CPF e comprovante de residência. E se for menor de idade, é necessário que vá acompanhado por um responsável que também tenha o RG e uma cópia para ser apresentado no momento dessa inscrição. As aulas vão acontecer duas vezes por semana a partir do dia 6 de maio. Obrigado e aos nossos repórteres trazendo esse giro de informações e oportunidades para você. Agora às 6h38min eu vou chamar aqui minha querida Márcia Lasmar para a gente falar de informações importantes. Sabe por quê? Porque os nossos internautas e telespectadores estão conectados com a gente e mandando informações também. Sempre estão conectados com a gente. Então aproveita, dá aquele oi para a gente, segue a gente lá no TV em Tempo Online. Por falar nisso, vai lá saber e dar seu palpite sobre a nossa Páscoa, o desafio de Páscoa que a gente lançou na sexta-feira. E aproveita para mandar também sua foto, seu vídeo pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela esperando por você. E olha só, eu quero mandar um grande abraço aí para quem está acompanhando a gente pelo Facebook. A produção está entrando em contato aí com vocês e uma novidade, olha. Olha só o que acontece. Inclusive vou falar para o Rogério Coelho que está aí no Facebook agora. A gente tem na sexta-feira, Márcia, um sorteio de café da manhã aqui no 6 horas notícias. Olha, que já é uma sexta para o domingo, né? Já, já aproveita já, né? Já aproveita, já fica logo ligado aqui que a gente vai trazer para você direitinho as regras para participar desse sorteio, viu? Agora sabe como é que faz para participar, para ganhar essa sexta? Como é que é? É só continuar mandando a foto, o seu nome e o seu bairro. Quem mandar a foto com 6 horas de fundo, comigo, a Márcia ou qualquer um dos repórteres no telão, só essa semana, hein? Já vai estar concorrendo o sorteio na sexta-feira. A gente vai dar o resultado dessa super premiação, que é uma forma de agradecer você pelo carinho, pela audiência do 6 horas notícias, na sexta-feira também. E fica ligado que em seguida a gente vai trazer também o resultado do amigo oculto doce, né? É o nome de amigo oculto, não é Natal, é amigo doce, mas é um amigo doce oculto. Ninguém sabe quem é, né? Então fica ligado. Olha só, Rogério, Nessi e Wallace do Facebook, um grande abraço para vocês. E a Val também mandando bom dia para a gente aqui no 6 horas. É Rogério e Nessi, é isso, é Manu? Isso, Nessi, Nessi, Rogério, Wallace e a Val. Um beijo para todos vocês que estão ligados conosco pelo Facebook, viu? É isso aí. E olha, a gente tem foto também para mostrar para você que está desde cedo, desde as 6 horas, conectado aqui com a gente. Que gracinhas! O Cauã e a Cauã, olha isso, meu pai. Bom dia para vocês. A Cauã não quer saber de nada, a Cauã quer saber só de comer, dormir, né, Cauã? Bom dia os dois. Bom dia, Zumbi. Olha, Josimai e a Sofia. Josimai e Sofia, bom dia para vocês. Obrigada pela audiência, obrigada por mandar essa foto linda para a gente. Um ótimo dia, viu? Uma ótima semana. Bom dia, e com a camisa do Botafogo, né? É, né? A gente está vendo ali. Bom dia aí para vocês. Tem mais foto, produção? A Raí do Grande Vitória. Olha você ali, toda bonita. A Raí já está prontinha para o trabalho. É, está indo para o trabalho. Cabelo penteado, já passou perfume, está com batom. Viu o Seis Horas, não sei se já saiu, mas já estava prontinha para sair para o trabalho. Raí, um bom dia para você. Muito obrigada pela audiência, viu, Raí? Bom dia. Agora a gente vai para a Compensa. Quem que é, direção? A Silda, isso? Silda da Compensa. Silda, bom dia para você. Bom dia a todo mundo da Compensa acompanhando a gente, né, Márcio? Silda já acordou também faz a tempo, mas faz a tempo que Silda acordou. Bom dia, Silda. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a todos da Compensa que ficam ligados no Seis Horas Notícias. Agora o Ergel do Nova Floresta. Isso aí é flamenguista, olha aí. Ei, Ergel. Bom dia, hein, Ergel. Está feliz. Já tem que comemorar, né? Ótima semana, foi uma loucura aquele jogo, né? Bom dia, Ergel. Bom dia para todo mundo aí também acompanhando, mandando as fotos aqui para o Seis Horas Notícias. Manda sua foto também, porque daqui a pouco tem o último bloco. Dá tempo de você aparecer aqui. E logo em seguida a gente já vai trazer previsão do tempo. Vai ter previsão do tempo, né? Ontem teve chuva, chuvinha fraca, hoje amanheceu chovendo, sei de casa cedo estava chovendo. A gente vai saber como é que vai ser o clima nessa segunda-feira. Não sai daí não que a gente volta já já. Não sai daí não que a gente volta já já.